Olá amigos do Youtube, estou aqui na cidade de Itabirá, na Vila Bandeirantes para mostrar o rio Lavrinha para vocês essa é a Vila Bandeirantes, aqui na cidade de Itabirá é um lugar bonito, vou ali agora mostrar para vocês o rio bastante árvores de todo tipo está ventando bastante, está nublado, dá para mostrar assim mesmo o barulho da cachoeira, está ventando bastante este é o rio do Lavrinhas tem esse nome, porque quando foi fundada a cidade, vieram os que vieram para cá, os bandeirantes descobriram ouro e diamante fizeram várias lavras de ouro, então ficou o nome do rio Lavrinhas é um rio que dá bastante peixe ele não é grande, mas é bastante peixe é um lugar muito bonito ali do outro lado tem uma chácara, tem um lotamento tem um lotamento tem uma cachoeira ali aqui e e e As pessoas vêm pescar aqui Frita o peixe aqui mesmo Faz fogãozinho Veja que está nublado Ventando Olha que linda a caixeira Agora eu vou chegar ali perto da caixeira Esse caminho aqui Descer aqui até chegar perto da caixeira Esse é o rio Lavinha mesmo Olha que linda Esse aí minha gente Se gostaram dá um like Se inscreva Comente Deus abençoe a todos Até outro vídeo Se Deus quiser